Esse é o show comemorativo, aos meus 40 anos de carreira. Eu vou fazer o que eu fazia quando eu comecei esses 40 anos de carreira. Eu só consegui arrumar emprego assim. É porque eu consegui arrumar emprego como pianista. Então, eu fazia mais ou menos assim. Podem me chamar de louco, até às poucos. Podem dizer o que quiser. Podem me chamar de louco, até às poucos. Podem dizer o que quiser. Pode até me dar pancada, que eu não digo nada, porque o meu fraco é mulher. Podem me chamar de louco, até às poucos. Podem dizer o que quiser. Podem me chamar de louco, até às poucos. Podem dizer o que quiser. Podem me chamar de louco, até às poucos. Podem me chamar de louco, até às poucos. Podem me chamar de louco, até às poucos. Podem dizer o que quiser. Podem me chamar de louco, até às poucos. Podem dizer o que quiser. Podem até me dar pancada, que eu não digo nada, porque meu fraco é mulher. Podem me chamar de louco, até às poucos. Podem me chamar de louco, até às poucos. Podem dizer o que quiser. Pode até me dar pancada, que eu não digo nada, porque meu fraco é mulher. Eu esqueço tudo, tudo, até mesmo obrigação. Uma mulher bonitinha, faz espor de meu coração. Fala em língua de trapo, pode dizer o que quiser. Mas respeite a meu caso, porque meu caso é mulher. Vai, gente! Fala em língua de trapo, pode dizer o que quiser. Fala em língua de trapo, pode dizer o que quiser. Podem me chamar de louco, até às poucos. Podem dizer o que quiser. Podem me chamar de louco, até às poucos. Podem dizer o que quiser. Pode até me dar pancada, que eu não digo nada, porque o meu fraco é mulher. Podem me chamar de louco, até às poucos. Podem me chamar de louco, que eu não digo nada, porque o meu fraco é mulher. Podem me chamar de louco, que eu não digo nada, porque o meu fraco é mulher. Fala em língua de trapo, pode dizer o que quiser. Mas respeite a minha, mas respeite a minha, mas respeite o meu fraco, porque o meu fraco é mulher. Mas respeite o meu fraco, porque o meu fraco é mulher. Muito obrigado, até a próxima.